Ah lá, cólera. Tudo a ver, entendeu? Adoro essa gente engraçadinha da espiritualidade, adoro a sincronicidade, vamos embora. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportar-des uma comparação que vos possa rebaixar e vos consideres, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucete, então? Entregai-vos à cólera. É isso que vai acontecer hoje, tá, gente? A gente vai se entregar à cólera. Então, o que o Espírito já falou para a gente é que isso é um problema do ego ferido. Então, a gente vai fazer... Antes de fazer a prece, eu vou só ler o que a gente vai fazer para você entender que realmente vamos falar sobre a cólera. O nosso tema hoje é a sombra. O alter ego, o antagonista, o eu não sou, o eu não posso, o eu não devo, como se forma a nossa inconsciência em relação a esses conteúdos, sua projeção, que é o efeito sombra, e a vida do indivíduo no império da sombra. Ou seja, hoje é o dia de falar... Se fosse aqui um filme, tivesse herói e o bandido, a gente ia falar de quem? Do bandido. E nós não vamos falar mal dele, vamos falar bem, isso que é o pior. Então, imaginem a gente elogiando o Coringa no Batman. É o que nós vamos fazer hoje, tá? Então, a gente vai fazer a prece para poder sentar aí, porque hoje, meu bem, é tiro, pancada e bomba. Vamos embora. Lógico que ela tem. Tem, lógico, gente. Você acha que a sombra é um negocinho só? Porque a sombra é horrorosa, mas ela é linda. Você vai entender. Fala que ela é horrorosa, que ela te possui. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. A Joana de Ângeles, que abre a porta de sua casa com tanto amor para que possamos ampliar as nossas consciências acerca de nós mesmos. Então, pedimos a ela que nos ampare, nos guie, amplie a nossa capacidade de entendimento para que possamos adentrar nessa sonda íntima e nos desvelar na nossa aula da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Se preparem que hoje a coisa é tensa. Eu nem queria vir hoje, quando eu vi o tema, mas como eu já estava aqui quando eu vi, eu tive que estar aqui mesmo, né? Tive que vir. Vamos embora. Então, olha só. Para a gente poder começar, eu vou fazer só um flashback. Do you remember? Aquela musquinha básica. Para a gente poder aqui lembrar só a estrutura rapidamente psíquica que eu vou matar com vocês aqui hoje a sombra. E a sombra é um assunto que gera controversas. Por quê? Porque quando você fala a palavra não, isso não existe. O não não existe. Como assim o não não existe? Tira da sua mente isso. Não, mal. Hoje a gente vai quebrar todos esses paradigmas. Não, mal, certo, errado, pode, não pode, é, não é. Hoje a gente vai, ô bem, abraçar o capeta literalmente. Então, vamos lá. Lembrando rapidamente a estrutura para a gente falar, eu falei para vocês que nós tínhamos, que nós somos, né? O que a gente chama de espírito, que eu chamei de self. Esse self é a nossa totalidade. O que é totalidade? O que tem dentro dele? Se a totalidade tem o quê? Tudo, exatamente, né, gente? Parece que eu dou ela para a gente retardada. Se a totalidade tem o quê? Tudo, mas eu não estou, gente. Tem tudo. Tudo o quê? Duas coisas para a gente poder deixar na nossa mente. Tem todas as qualidades. Quando eu falo qualidades, são boas e ruins. Não são só qualidades legais. É tudo, amigo. Ó, todas as qualidades. Então, vou colocar aqui boas. Mais as ruins, tá? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Qualidades, características, atributos, né? Seja lá o que você queira chamar isso. São tudo que é bom e ruim, tá, gente? Isso aqui, ó, bom e ruim, perceba que isso aqui é um produto da nossa ignorância, tá? Vou deixar bem aqui, escrito bem pequenininho, para você não ver. Tá? É produto da nossa ignorância. Porque a partir do momento que eu digo para você que certa coisa é boa e certa coisa é ruim, eu já estou no império da sombra, que eu vou explicar o que que é. E daí que vem a ideia de espíritos trevosos, espíritos o quê? Iluminados. Os espíritos que são trevosos, eles, que a gente chama de trevosos, espíritos inferiores, espírito estranho, tua sogra, tua cunhada estranha, teu amigo maluco, essas pessoas que você gosta, tá? Você não, porque você está aqui na casa espírita, mas o resto da humanidade pode ser que sim, né? O que que eu estava falando, gente? Até me esqueci. Os espíritos trevosos, obrigada. Eles têm ignorância acerca deles próprios, eles não têm ideia do que eles são. Então, como é que eles vivem a vida? Eles não sabem, eles não sabem usar o verbo discernir, eles sabem usar o verbo julgar. ou seja, se eu vejo uma, a ideia é, né? Por exemplo, se eu vejo uma cortina com uma mancha na cortina, eu olho e falo, cortina suja. Eu já dou uma qualidade, um atributo para aquela cortina. Ao invés de eu olhar e falar, cortina e sujeira. Não estou atribuindo a cortina uma qualidade ruim, porque ela está suja. Vocês estão entendendo? Parece meio louco, mas é isso. Exatamente. Julgamento é quando você atribui um decreto para alguma coisa. dizendo certo, errado, legal, não legal, bom, ruim. E isso vai gerar a nossa ignorância. E o que mais a gente tem dentro da gente? Todas as emoções. Todas, gente. Aquelas que a nossa ignorância chama de boa e aquelas que a gente chama de ruim. Então, o que tem aqui dentro? Tem ódio? Tem amor? Obrigado. Obrigado. Só isso que eu preciso. Então, vai. Desde o ódio ao amor, desde o medo, a alegria, a coragem, tudo está aqui dentro. Por quê? Para a gente, a partir de hoje, todas essas qualidades e essas emoções, em verdades, elas são neutras. Como assim neutras? O que é evoluir para o espiritismo? é você aprender a usar tanto isso quanto isso. Ou seja, é você aprender a usar tudo que existe dentro de você. Todas as qualidades, todas as emoções. E não você chegar e falar, olhar para tudo aquilo que tem dentro de você e falar assim, é, mas isso não é legal. Se isso que você tem dentro de você não é uma coisa legal, por que cargas d'água, Deus, lunático, fez essa porcaria existir? Ah, não foi Deus, foi a gente. Vírgula. Aí a gente vai pegar, eu vou pegar, óbvio que eu vou fazer isso, eu vou trazer alguns episódios de Jesus, nosso melhor amigo, fazendo coisas que teoricamente não são legais. Do tipo. Fale. Mais ou menos. É, eu vou explicar isso. Mas isso aqui é lá na frente. É. Tanto uma quanto outra. Está certo, não está errado não. Então, vamos lá. Vou dar o primeiro exemplo para vocês. A gente aprende por conta desse julgamento que é a ignorância, que você não pode ser austero com o outro. Ser austero é quando você está tomado no demônio e olha para o teu filho e faz o quê? Sai daí que eu vou quebrar teus braços. Porque a criança é obrigada a se retirar porque ela perde a vida. Ou seja, quando a gente dá um grito, quando a gente fala energicamente, isso é visto como uma... Aliás, tem uma frase fantástica para isso. Se você fizer isso, você perde o quê? A razão. E aí, você está lá lendo o seu Novo Testamento, maravilhosamente bem, sentado numa poltrona e você vê que tem um momento em que Jesus adentra no templo e as pessoas estão vendendo maracutaias lá para poder fazer um tráfico com o Senhor. E aí, Jesus, muito irritado, senta numa pedra, fia um chicote, levanta com o seu chicote e destrói as barraquinhas que estão ali. Ele bota todas as mercadorias no chão. E aí, ele sobe lá numa pedra que ele estava sentado e, de maneira muito austera e dura, ele diz, aqui não é lugar de comércio. Ninguém olhou para ele e falou o quê? Gê, o senhor perdeu a razão, né? Olha lá, nada a ver. Agora, aqui está todo mundo, aqui eles estavam numa boa. O senhor perdeu a razão. por que ele não perde e por que a gente perde? Qual a diferença dele e da gente? Perceba, ele usou uma qualidade que está aqui, que é a austeridade, uma agressividade, uma energia que a gente julga como uma coisa o quê? Ruim. Então, onde eu quero chegar para vocês aqui? Que, em verdade, quando a gente fala de evoluir, a gente está falando de conseguir colocar para fora de nós, manifestar de uma maneira consciente, por isso que você precisa, querida criatura amada, do seu... Aula passada, gente. Isso, do seu ego. Porque sem ego, você não conscientiza. Mas, para o seu ego poder te ajudar, você tem que dar uma educada nele, porque ele é meio sem noção. Então, você marca um asterisco aqui, S, N, ego sem noção. O ego é meio sem noção porque ele gosta, ele não gosta muito de pensar, ele não gosta de analisar. O ego gosta de quê? Ele gosta de fazer, ele gosta de ter prazer, ele gosta de mandar, ele não gosta de desafio, ele não gosta de problema, ele não gosta de ser castrado, ele não gosta de ser inibido, ele não gosta de sofrer. Ou seja, o ego, ele é um filhinho da mamãe, o quê? Perigada, mimado. Então, você precisa fazer o quê com o ego mimado que você tem? Alternativa A, perdê-lo e ficar uma meba. Alternativa B, educar esta porcaria desse demônio dentro de você. Obrigada, Alternativa B, que dá um pouco de trabalho, tá? E a primeira coisa que a gente faz pra educar esse ego, a gente começa a apresentar pra eles noções das quais ele não tem. Por exemplo, você faz isso com a criança. A criancinha tem uma época da vida dela que ela fica meio tirana, que ela fica possuída pela personalidade Hitler, né, gente? Que tudo é dela. Aí ela vai lá, pega o brinquedinho, é meu, é meu. Aí bate na criança, morde outra criança. Aí você que é uma mãe muito desvelada ou um pai com muito amor, olha pra aquela criança e fala assim, não pode, amor. Você tem que fazer o quê? Tem que repartir os brinquedos com os amigos. Aí a criança não entende, aí no final do ano você pega, manda ela abrir o armário dela, pega aqueles brinquedos que ela não usa e fala, vou dar pra quem não tem. Aí a criança quase morre, tem uma VC no chão, tem uma convulsão básica. Aí depois que ela para, você olha pra ela e fala assim, continuarei fazendo o que eu estava fazendo. E você leva ela junto, ou seja, você ensina pra criança repartir, compartilhar, emprestar, mas é fácil. Vamos pensar aqui na gente. Pensa numa mulheres, que ontem foi o nosso dia. Pensem numa roupa que vocês adoram. Pensou? ou pensa numa bolsa sua assim fantástica, num sapato maravilhoso, uma maquiagem que você acabou de comprar. Aí quando você compra aquele negócio, vem alguma pessoa e fala assim, me empresta. O que dá aqui dentro? Dá um ódio. Sobe o negócio. Você fala... Aí você empresta. Dói, né gente? Dói. E se a pessoa usar muito, tem vontade de falar assim, usar pouco que gasta, meu bem. Que gasta, né? É uma coisa louca. Então, ou seja, educar o ego, gente, por isso que eu falei, é tiro, pancada e bomba. É você pegar uma coisa, vou dar um exemplo pra vocês que eu fazia, tá? Quando eu li os livros da Joana, que eu já sou uma pessoa que eu não sou muito pura, né? Pela minha natureza. Quando eu li os livros da Joana, a Joana, ela dava cada lambada na nossa cara. Tipo, ó, agora é assim, páfete. E você tinha que aceitar. Então, por exemplo, vou dar uma lambada que Jesus deu na gente. Perdoa o inimigo, dá até uma azia, né? Aliás, se você tem um inimigo, amigo, e está com azia, pense que sua azia fala dele. O que nós não estamos engolindo. Mas, enfim. digerindo. Vamos lá. Então, vamos pensar. E isso é uma coisa que você tem que massacrar o seu ego pra ele entender, pra ele conseguir raciocinar, meu Deus, o que é perdoar um inimigo. E isso não é simplesmente você ir lá e abraçar a pessoa e falar, desculpa. Não é isso, porque o ódio continua. E nem também falar assim, ah, eu vou esquecer. Também não funciona. Só funciona quando você encontra o inimigo interior. Tá? A questão que, o que que está pegando ali? Aí você consegue ter todo um outro processo pra você conseguir perdoar. Mas, se não, não dá. Então, não dá pra ir lá e falar, ah, vou conversar com a pessoa. Você pode conversar, tá numa maravilha, mas você ainda não sabe por quê que brigou. Aí acontece o quê? Não perdoa. Aquele perdoar fake, né? Que a gente perdoa, abraça, mas quando a pessoa viaja, a gente quer que o avião exploda pra ela primeiro morrer queimada, depois caia pra ela morrer despedaçada onde quer que ele esteja caindo. Certo? Então, vamos lá. Voltando pra cá, respirem, por favor. Respira, gente. É sério. Isso. Respira. Vamos voltar pra cá. Então, prestem atenção. Qualidades boas e qualidades ruins. Emoções boas e ruins. Está tudo dentro da gente. Deus pega esse pacote e fala assim, minha filha desce e arrasa. Ou seja, usa, mas usa direito. Usa com consciência. Usar com consciência não é só usar. É você ser livre daquilo que você está usando. Ou seja, é você saber... Essa caneta está ruim. É você... Vou dar aqui um sinônimo pra consciência. Também está ruim. Está maravilha, gente. Eu quero uma caneta de uma cor diferente. Aqui. É você... É você saber. E saber é quando você tem plena consciência da sua intenção. Essa palavra aqui vocês vão tatuar na mão de vocês. Atenção. Por quê? Porque saber da nossa intenção é difícil. vou dar um exemplo. Deixa eu pegar um exemplo bem ruim. Já sei. Sabe aquela pessoa que você... que você acha que não gosta muito de você? Ou melhor, ou que você fez alguma coisa e você ficou achando que aquela pessoa está achando alguma coisa da sua pessoa? E aí você começa a agradá-la? Você está agradando por quê? Culpa. Mas a sua culpa vem de uma necessidade de aceitação. Então, na verdade, você tem uma raiva contra você mesmo. E, no fundo, no fundo, o nosso discurso é não é porque eu sou generoso, não é porque eu sou solícito, não é porque eu gosto da fulana, não é. Às vezes, é uma culpa. Então, essa linha, gente, é muito tênue, tá? Porque o ego, o que ele puder fazer para mentir, ele vai fazer. O ego, ele não pensa duas vezes. Por isso que, nas histórias bíblicas, quando vocês lerem a história de Deus, do demônio, de Lúcifer, Satanás, é o seu ego. Por isso que ele é um anjo caído. Porque ele é anjo se ele estiver educado. Mas está caído se você não educou. Foi, gente? Beleza. Então, o que esse ego começa a fazer quando ele existe, ele se dá conta que ele tem, se dá conta não, ele não sabe, que ele tem que usar todas as coisas de dentro dele e trabalhar elas. Bem, a primeira coisa que acontece é, ele não sabe, ninguém aqui consentiza que tem um ego, tá, gente? Posso apagar isso aqui? Então, vai, gente. Vai que a tia te espera. Quando eu era pequena, eu também escrevia com caneta colorida. Aí, cada coisa tinha uma cor. O professor ficava alucinado comigo. Ok, ok. Foi, gente. Posso apagar agora? Agora unânime, agora a gente apaga. Então, vamos lá. O que acontece com o seu querido ego? Eu desenhei para vocês aqui na aula passada a maneira pela qual você vai criando a sua noção de eu. Vocês lembram? Eu vou desenhar de novo caso você tenha algum tipo de amnésia, tá? Vamos lá. O seu nome, você sabe, porque um outro te falou. Então, tudo aquilo que o outro pensa, acha, diz, julga, isso aqui vai entrando na gente necessariamente, tá? Como crenças, valores e conceitos que a gente tem que vão se unir lá no que a gente chamou de complexo. Eu não vou explicar o que é isso hoje. Mas, eles acabam dando para a gente uma referência do que é certo, é errado, pode, não pode. Só que o mais louco é que isso que está na nossa cabeça não é produto de quem? Nosso. É produto de um? Então, o que que acontece? A partir do momento que eu sigo um produto de um outro, eu sou o dono de mim ou eu sou o escravo? Eu estou na massa, eu sou um ser sem individualização? Sou um ser sem individualização, beleza? Então, essas crianças que estão aqui, muitas vezes, elas fazem isso aqui, elas começam a separar você em dois eus, tá? O primeiro eu é o eu sou. E o segundo eu é o oposto que seria o eu não sou. E como é que você adquire esse padrão de eu sou e eu não sou? Através do? Infelizmente, através do outro. Então, você começa a se analisar. Então, se você tem uma mãe, por exemplo, muito rígida, uma mãe tomada aí, pelo complexo, tomada não, uma mãe aí que tem o arquétipo de era bem constelado, né? Uma mãe que tem um arquétipo de... Não, Deméter não, que a Deméter vai elogiar o seu filho. Mas uma mãe que tem um arquétipo de Afrodite, por exemplo, que Afrodite não gosta muito das crianças, ela gosta assim, oi, gente, agora fica aí. Fica aí, tá? É, Afrodite, ela ama, mas ela não brinca com a criança, não me toca, filho, que está sujando a roupa da mamãe. É mais ou menos assim. E era pior ainda, gente, era assim, cala a boca que teu pai está bravo. Não fala nada, fica quieta. E aí, a criança, ela vai aprendendo coisas dela que vão definindo quem ela é. Então, por exemplo, se você é uma criança que tem, por exemplo, se você tem uma mãe que está à beira do falecimento e não sabe, que é aquela mãe que está quase morrendo, faz tudo devagar, parece um anjo e fala desse jeito. e você é uma filha como eu, que fala rápido, que é agitada, a sua mãe vai olhar para você e vai dizer o quê? Calma. Então, a primeira coisa que você aprendeu é que você não é calma e que você é agitada. Então, se algum dia, olha só que coisa louca, quando eu aprendo que eu sou uma coisa e eu não sou a outra, eu manifesto essa coisa que eu não sou, por exemplo, se eu aprendi que eu sou agitada, eu vou manifestar a calma infinitas vezes na minha vida e não vou o quê? Perceber. Eu não vou enxergar. E aí, o que vai acontecer? Se eu não ter essa qualidade gera em mim uma culpa porque essa qualidade é boa e eu não a tenho, não é que eu não a tenho, é que eu não consigo ver, porque a minha noção de eu está pautada no que o outro me disse e me ensinou. Então, se essa qualidade é boa, por exemplo, e eu não consigo viver em mim, eu posso fazer duas coisas a partir dessa culpa que eu tenho. A primeira é, eu posso ter raiva de quem é calmo ou eu posso me castrar absurdamente e ter uma necessidade, por exemplo, de beber para aliviar a minha dor, de usar um antidepressivo, enfim, de fazer alguma coisa que alivie aquela sensação horrorosa que eu estou sentindo por não ser uma coisa que teoricamente eu deveria ser e que é uma coisa boa. Só que quando a sua mãe olhou para você e falou você é agitado, ela não estava dizendo que você não é calmo, ela estava dizendo que você está agitado. Ser e estar é muito diferente de uma coisa da outra. não, não tem sentimento não. Se você falar para fulaninha assim, fulaninha, o problema nosso, gente, aí vem um pouquinho de Lacan, tá? A gente vai interpretar que Lacan não está completamente louco, mas ele está um pouco certo, tá? Se você, nós somos seres humanos que nós não sabemos falar, estamos em uma casa espírita, se você pegar o livro dos espíritos, a introdução, Kardec começa dessa forma, ele começa falando das palavras, que as pessoas, o problema, o grande problema do entendimento do espiritismo são as palavras, porque alma, tem, por exemplo, ele dá para a gente três interpretações de alma, e quando ele usa a palavra alma, qual das três ele está se referindo? Então, ele teve que fazer uma introdução para explicar que a linguagem, aquela coisa que você fala assim, não quero ler, pelo amor de Deus, que é chata para caramba, só que você tem que ler a introdução para você entender que Kardec está fazendo uma crítica extremamente construtiva, que é quando ele fala que nós não sabemos falar, e quando eu não sei falar, o que acontece? Eu olho para uma criança agitada e falo o que para ela? Fulaninha, você é agitada, ser é diferente de estar, eu estou querendo dizer você está, mas ela está entendendo que ela é, olha o problema que eu estou gerando na cabeça desta criança. nós esquecendo, a gente não é nem educado para isso, isso é coisa de filósofo, isso é coisa de pessoas que começam a pensar sobre o pensamento, sobre a formação do ser humano, então o que acontece? A nossa noção de eu vai se formando de uma maneira completamente equivocada, tudo aquilo que eu penso que eu não sou, que eu não devo, e que eu não posso, eu chamo isso aqui de sombra, essa sombra eu poderia chamar do meu alter ego, ou seja, o meu outro eu, ou você pode chamar do seu lado sombrio, ou do seu irmão gêmeo, desconhecido, ou do seu inimigo interior, ou do seu demônio interno, sei lá como é que você vai chamar essa porcaria, mas Jung chamou pra gente de sombra, e como é que essa sombra funciona? Essa sombra, eu vou imaginar, eu vou falar pra vocês como é que ela funciona, imagina que a raiva tá na sua sombra, tá? Então você é uma pessoa muito pacífica, muito branda, você não consegue se irritar com ninguém, você é quase uma diabetes humana, de tão doce que você é, tá? você é aquela pessoa extremamente melada, quando alguma coisa acontece que está te ferindo, rapidamente a pessoa que não pode ter raiva, ela cria uma justificativa, que acaba sendo danosa pra ela e para o outro, ela não sabe dizer não, ela não sabe ter limite, problemas que as pessoas que não sabem dizer não têm, alergia na pele, problema de rinite, bronquite, né? Há vias respiratórias, coceirinha, sabe? É, no corpo todo, tem gente, exatamente, a gente fala, Oi? Placa, exatamente, tudo que é alergia que a gente está aqui, a gente não consegue dizer a palavra no, entendeu? Aí o que que acontece? A raiva dentro dessa pessoa, ela faz assim, acontece uma situação aqui que um espírito de luz, tá? E você me machucou, cara. Eu não sei porque põe essa planta machucável aqui, né, gente? Porque essa aqui é a espada que, ó, pá! Enfim. Então, como é que funciona? Um espírito de luz ia olhar pra uma situação e ia dizer, olha, gente, está ferindo, está passando do limite. Acho que a raiva seria considerável neste momento, como Jesus fez, porque ele não tem problemas com a raiva. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai pegar a raiva e vai pensar, mas esta raiva é porque eu me sinto oprimido, quero me autoafirmar, é do meu ego ou ela é uma manifestação autêntica? É uma manifestação autêntica e vai manifestar. A pessoa que tem problema com a raiva faz assim, olha, gente, uma situação, cala a boca. Aí a raiva está assim, deixa eu ir, deixa eu ir. Aí você está assim, cala a boca. E a raiva está, por favor, por favor. Aí você está, cala a boca. Aí a raiva, ela vai pro cantinho e começa a fazer assim, né? E aí ela se transforma no Hulk e quando você menos vê, você está ensandecido, mordendo a perna de uma pessoa, matando um delinquente no meio da rua, entendeu? Dando na cara da cunhada, dando na cara da sogra, batendo em todo mundo, dominado por um satã louco. E você, depois que passa essa onda, você faz assim, Jesus, foi um obsessor. Entendeu? Que essa é a pior resposta que você podia dar. Porque aí o meu obsessor que está do solado fala assim, nem fiz nada, cara. Nem fiz nada. Até tentei, mas não precisa, né? Você faz sozinho. Ou seja, então a raiva te toma. Toda vez que você diz, eu não sou isso, páf, amigo, não faça isso. Porque esse eu não sou isso, a qualidade volta para dentro do seu inconsciente, muito chateada, muito reprimida, ela fica lá solitária, sozinha, maltrapilha, e tem uma hora que ela se enraivece, ela se transforma no seu pior pesadelo. Pessoas que não podem ser tristes, porque a gente vive numa sociedade onde a família Doriana é um conceito. Você tem que viver a família feliz, você tem que viver sempre alegre, para cima, aquela pessoa extremamente insuportável. Entendeu? A pessoa que tem problema. Aí você só pode ver o lado positivo da vida, nada é negativo, nada é negativo, o que é a Uruca, nada é negativo, tá? Só pode ver o lado positivo da vida. O que acontece com essa pessoa? Como ela não pode ter a tristeza, a tristeza, chega, toma ela, e um dia ela aparece no consultório psicológico e fala assim, estou em depressão. Aí a gente que é psicólogo, advogado do diabo, a gente fala, yes! tristeza? Estou contigo e não abro. E a gente vai ensinar essa pessoa que a tristeza é algo completamente normal. Aliás, que não existe nada no mundo que não seja triste e feliz ao mesmo tempo. Não existe, porque se por um lado alguém está triste, o outro está feliz. Se por um lado alguém está feliz, o outro pode estar triste. Então, assim, por que eu tenho que só ser uma coisa? Quando eu começo a só ser uma coisa, é igual as pessoas que falam assim, aí eu só posso fazer o bem. E aí esse bem delas é tão lunático, porque esse bem olhou para dentro delas, dividiu um monte de coisa, deixou um monte de sombra no canto do inconsciente e ela fica agindo só pelo que ela pensa que é bom. Então, ela esquece que às vezes ela tem que ser austera, que às vezes ela tem que falar não, que ela tem que dar limite, que ela tem que ser dura, que ela tem que ser mansa, que ela tem que ser maleável, que ela tem que às vezes ser receptiva e às vezes não ser receptiva. Ela não consegue ser total flex, entendeu? E aí o que acontece? O que está aqui domina todas as doenças psicológicas e psiquiátricas que existem no SID-10, que existem em qualquer código de psiquiatria, vem da sua sombra. O bipolar, por exemplo, ele abomina tanto o estado de alegria, porque ele acha que é muito, e o estado de tristeza, porque não pode. O que acontece? Pá! Ele fica igual um ping-pong ou muito eufórico ou muito deprimido. É assim. Toda vez que eu reprimo qualquer qualidade dessas que eu tenho que ter dentro de mim da totalidade, elas viram sombra. Isso foi. E é por isso que nós nos sentimos pessoas não integrais, como assim? Não completas, porque muitas coisas que são boas dentro de nós e que nós achamos que nós não somos. Nós só conseguimos ver em quem? No outro. Então, é por isso que gera ciúme, dependência, posse. Porque quando eu estou com o outro, eu me sinto completo, porque eu não consigo ver aquilo dentro de mim. É, exatamente. Quando eu falei para vocês o exercício, quando a gente sente algum desconforto, algum incômodo, porque quando é que você vê sua sombra? Aí que está, gente. Agora que é a parte polêmica da aula, agora que é a parte que dá nos nervos, mas eu vou falar e não estou nem aí. Olha só, já que você não pode ver, que você não consegue ver certas coisas, dentro de você, foi o que eu falei. Se você aprendeu que você é uma coisa, o que você não consegue ver em você? Que você não é. O oposto. Então, vou dar um exemplo. Aquela pessoa muito doce, que fala muito mansa, normalmente ela não consegue se ver uma pessoa agressiva. Mas ela é capaz de chegar para uma outra pessoa e falar assim. Está em um relacionamento, aí a pessoa quer terminar, ela vira para a pessoa e fala, pode tirar, ela vira para a pessoa e fala assim, por favor, eu te amo muito, se você terminar comigo, eu vou morrer. Cara, isso é uma agressão. Pior do que se ela falasse assim, eu quero que você morra no inferno. Entendeu? Por quê? Porque ela usa de uma chantagem emocional, ou seja, querido, quando alguém no relacionamento quer terminar, não existe mais eu não quero. Não tem essa história do eu não, eu não é um problema teu. Entendeu? A coisa vai acontecer. Mas a pessoa, ela faz de um jeito tão fofinho que as pessoas ficam extremamente mal de falar para o ursinho carinhoso vai para o inferno. Gente, e aí o que que acontece? Essa pessoa está sendo agressiva, extremamente agressiva, extremamente egoísta, extremamente não caridosa, extremamente não tolerante, nem compreensiva com o outro, mas ela não consegue ver. Porque ela não consegue enxergar que ela aprendeu que falar manso é bom. Então ela pode falar qualquer coisa aqui, até mandar você ir catar um samurai no meio da rua. Da gratidão, não fala isso, porque eu tenho um ódio quando alguém posta a hashtag gratidão. Ah, meu Deus! Porque a pessoa da gratidão, vou falar da sombra da pessoa da gratidão, vou falar. A pessoa da gratidão, da paz, da flor para o amigo, ai, olha, deixa a pessoa entrar no meio da rua, ela é um imbecil, não aprendeu a lei de trânsito, está fazendo, mas deixa entrar. Ai, que eu sou uma pessoa boa. Você é um satã, você é um demônio. Por quê? Porque você não tem compromisso nem consciência ética com o próximo. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, você gostaria que Joana de Ângeles brotasse na sua frente e dissesse, pare, agora. Está tudo errado, filho. Você gostaria? Claro que você gostaria. Claro. Não pode porque é agressão. Não pode porque é agressão. Aí você vê, se você gostar de tomar um feedback de Joana, por que você não pode dar feedback para o outro? Porque você está vendo que está fazendo a besteira, por que você não pode falar para ele? Cara, não faz isso. Ou, cara, liga a seta. Ou, pelo amor de Deus. Ou seja, aí você começa a botar o hashtag gratidão como se gratidão fosse anestesia. Então, toda vez que a pessoa bota o hashtag gratidão, eu tenho vontade de botar o hashtag anestesiado. Mas eu não faço isso por uma questão ética e para não criar inimigos no Facebook. Mas que dá vontade, dá. Entendeu? Então, tá. Por isso que o Emotions que eu mais gosto é aquele diabinho roxo, sabe? do WhatsApp, aquele diabinho feliz? Ele e um coração. Pronto, gente. É o símbolo do bem e do mal da plenitude. É, por isso que a gente fala. Se essa gratidão que as pessoas estão falando funcionassem, se elas entendessem que gratidão não é estar agradecido e nem é você ter um estado psicológico de felicidade interna, não tem nada a ver com você agradecer o outro, você não botaria a hashtag gratidão. Entendeu? A sombra gera uma culpa, a sombra gera culpa, medo, ansiedade, raiva. Exatamente. Gente, tudo isso aqui é uma moeda, tá? Pensem numa moeda. A moeda tem cara aí? Se eu digo para você que cara é a parte boa, coroa fica sendo a parte ruim. Tem como existir uma moeda sem cara e coroa ou só com cara ou só com coroa? Se ela faz isso, a outra face está presente de alguma maneira e vai dominar ela alguma hora. Quem aqui assistiu o filme do Batman que tem o Duas Caras? Aquele Harvey, o Harvey Dent, que é o promotor de justiça. o que acontece com ele no final do filme? O que acontece com ele? Ele sofre, ele fica queimado lá, sei lá, perde um pedaço da cara, um pedaço da cara ele fica lindo porque ele é realmente uma pessoa bonita que todo mundo pegaria, né? E a outra cara dele, gente, fica o demônio. E ele andava no bolso com uma moeda que só tinha cara dos dois lados. Ou seja, ele era uma pessoa que vivia extremamente só de um lado. Quando você vive só de um lado, você não consegue entender como é que o outro pode ser positivo. E quando eu não entendo como é que o outro pode ser positivo, eu começo a ficar endurecido. E aí, gente, se eu não sou incapaz de enxergar o outro lado de mim mesmo, a minha sombra, o meu alter ego, o oposto que também está presente em mim, eu começo a não só ver nos outros e começo a me irritar e me afastar das pessoas porque, julgar as pessoas, aí fulano é assim, nada a ver, né? Aí fulano é assim, nada a ver, né? Aí fulano faz, aí você começa a entrar naquele processo, né? Ou você vai fazer o seguinte, você não pode julgar também os outros que estão no Evangelho e que não julgueis para não serem julgados, né? Então, você não vai falar mal do outro, mas em compensação você vai viver no CTI, tá? Porque a sua sombra sai em forma de doença. Então, vou dar um exemplo. Quando você foi um filho educado para ser obediente, para não responder o seu pai e mãe, aliás, eu acho muito curioso esse negócio de responder pai e mãe. Quando eu era pequena, meu pai falava alguma coisa assim para mim, faz isso aí que, meu pai ou minha mãe, né? E aí eu falava, por quê? Aí a resposta era, não me responda! Eu falava, mas é pergunta! E apanhava, entendeu? Ou seja, era muito esquisito isso e eu achava que tinha alguém com um problema cognitivo e devia ser eu, porque eu sempre apanhava, né? Falava, estou com algum problema. E eu nunca entendi o que era, não me responda. Porque se eu perguntasse alguma coisa, se eu rebatesse, era responder, a pessoa, eu ia apanhar. Então, eu nunca sabia até onde você pode ir, né? Você fica sempre pisando em ovos, né? Isso é muito louco. E a partir desse momento em que você começa, que, gente, eu estava falando isso, eu ia falar de alguma outra coisa, o filho muito obediente, onde você não pode responder, onde você não sabe onde é que está a mina, então você não pode pisar, o que acontece? Ele não fala. Como é que ele não fala? Ele não manifesta o que ele pensa, o que ele... Aliás, ele tem, ele morre de medo de matar a família psicológica dele. Ele morre de medo de descobrir que a mãe psicológica dele ensinou para ele uma coisa errada. Que o pai psicológico dele é o maior algoz dele e ensina ele a ser a pessoa mais culpada do mundo. Então, o que acontece? Ele nunca enfrenta os familiares. E a família sempre é maravilhosa. Mas é impressionante que essa pessoa não consegue se relacionar com ninguém. Porque sempre o marido ou a esposa é um demônio porque tem uma educação errada, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. Já começa assim. e depois, para piorar a situação, essa pessoa não pode falar porque ela aprendeu a ser obediente, aprendeu a ser uma pessoa sociável. O que vai acontecer? Tudo que acaba em it vai aparecer nessa pessoa. Tudo que acaba com o final it simboliza uma irritação, uma inflamação, um fogo, a raiva contida. Como você não pode ter raiva, você não consegue se enxergar uma pessoa com raiva, mas a raiva está dentro de você. A maneira que ela opta por sair é através de uma it. Gastrite, rinite, tudo que acaba em it, colite, ela vai pipocar em você. Então, gente, é o que a gente fala. Oi? Faringite, amidalite, o que mais tem aí com it? Tendinite, sinusite, que não é bem? Cistite, esse é do mal. Só mulher riu, né? É porque só a gente tem, entendeu? Homem não tem ideia do que seja isso. Porque o dia que vocês tiverem uma cistite na outra vida que vocês encarnarem com mulher, vocês vão entender. Oi? Mas é porque tem um lado feminino muito aflorado, então. Que homem, homem, tem tanto, né? O eu ali. Um dia eu vou falar para vocês do homem, um dia eu vou falar da mulher também, que é aquela aula que você vai ficar arrasado. Ou muito feliz, entendeu? Mas vamos embora. Mas isso foi, gente. Então, a sombra é isso. Como é que você vê a sua sombra? Porque é muito curioso, eu estou falando para vocês que isso fica aqui no inconsciente, você nem sabe o que você castrou, o que está errado. Como é que você vê essa porcaria? Simples. Como é que você vê os seus próprios olhos? Espelho. Quem é o espelho da sua pessoa? Obrigada. O outro. Então, toda vez que você admirar excessivamente alguém de ter um temor por aquela pessoa, vou dar um exemplo aqui. Existem pessoas que morrem de medo de fazer pergunta para o Luiz Mário. O Luiz Mário, gente, é a pessoa que eu mais sábio que conheço na vida. Ele é uma pessoa que sabe tantas coisas que você... Um dia ele foi fazer uma palestra da família de Zebedeu que eu vim aqui só para saber o que ele ia falar porque eu tenho certeza que ele sabe mais da família de Zebedeu que o próprio Zebedeu. Gente, ele sabe... É bizarro. Eu falei isso para ele. Eu tenho certeza que você sabe mais do que o próprio Zebedeu. Até Zebedeu eu estava sentada aqui. Entendeu? Como o Espírito falou. Gente, olha lá. Que louco, né? Ele estava aqui, eu tenho certeza. Esse é o Luiz Mário. Então, você imagina que numa aula que ele está falando aquelas coisas... Aliás, é tão surreal que tem aulas que ele traz a coisa escrita em grego. E fica... Aí uma vez... Isso eu fiquei tão chocada. A gente estava sentada vendo uma aula do evangelho dele e aí o evangelho dele é em grego porque ele aprendeu sozinho o grego antigo. O latim aprendeu também. O hebraico aprendeu tudo. O Luiz Mário, ele é surreal. E aí estava aqui projetado o negócio em grego. Aí ele começou a ler. Tradução simultânea, né? Começou a ler. Aí uma mulher falou assim... Ah, na minha Bíblia não está assim. Aí ele... Como é que está aí? Aí ela começou a ler ali... Não tem nada disso aqui, essa palavra não sei o quê. Aí você fica assim... Você se sente a pessoa mais estúpida da face da Terra porque você não sabe falar gregô, tá? Então, se um homem fala grego, o que esse homem não sabe? Então, tem pessoas que têm medo de levantar a mão e fazer uma question para ele, entendeu? Fazer uma pergunta. Luiz Mário, que a pessoa já fica nervosa, entendeu? Já está uma gastura aqui, essa pessoa já morre. Então, essa pessoa, o que ela vê no Luiz Mário que ela não vê nela? Tudo, tudo. Exatamente, gente. Tudo, tudo. Adorei a resposta. É aí, gente. Tudo. O que ela não vê? Ela não vê a inteligência dela, ela não vê a capacidade dela de ter poder, ela não vê o conhecimento dela, ela não vê o potencial dela, ela não vê tanta coisa que ela vê nele que ela admira com certo medo. Essa é uma maneira de você ver sua sombra. A outra maneira de você ver sua sombra é quando você tem posse. Como assim, posse? Sabe aquele grupo de amigas que você teve na quarta série que era você e mais duas? Todo mundo riu porque todo mundo teve. Todo mundo tem um trio terrível na nossa vida. Quando essas duas se unem e você não está, como é que você se sente? Alternativa A, plena. Alternativa B, A, rejeitado. Alternativa B. Então, assim, a gente já começa a perceber que uma das duas vai ter uma coisa que dá um ódio e você vai ter mais ciúme por uma pela outra. Quando dá essa posse, é porque está ali a sombra. É uma qualidade sua que você vê no outro que não vê em você e dá essa necessidade de ficar juntinho. Entendeu? Percebe que Espírito de Luz é tudo solteiro? Porque não viu um casado até hoje. Não viu um santo casado. Que agora que eles vêm que eles casam porque não dá mais para ser assim, não. Entendeu? Porque casar é muito legal. Ou não. Né? Tudo tem dois lados. Né? Mas você vê que Espírito de Luz é tudo solteiro, gente. Já Joana não pegou ninguém. Entendeu? Nemânio não pega ninguém. Entendeu? Chico. Chico foi o liso a vida toda. De volta na lisura também. Ou seja, aí você vê que essa gente ela é plena em si. Por que ela é plena em si? Porque ela não fica fazendo essas projeções. Então, ela consegue amar todo mundo de uma maneira incondicional. Então, primeiro, outro conceito que você aprendeu hoje. Só dá para amar incondicionalmente alguém, qualquer indivíduo na fase da Terra, se você tem a sua sombra integrada em você. Se isso aqui passa, não existe mais. Se você consegue entender que você tem tudo e consegue, em vez de fazer eu sou e eu não sou, em vez de dividir, você soma. E aí você se integra. E aí você não tem posse por ninguém. Quer ver outra coisa da maneira que você pode reconhecer a sua sombra? Quando dá um ódio interno também, tá, gente? Aquela raiva interna também é porque a pessoa está fazendo uma coisa que talvez ou eu não consiga fazer ou eu acho muito errado e acho que não tem que ser feito. E não consigo enxergar quando que essa coisa pode ser legal. Pode ser útil. também é uma questão. E a outra forma da gente enxergar é quando a gente tem uma necessidade, a gente ou fica com aquela sensação de competir com a pessoa ou de agradá-la a qualquer custo. Então, gente, tem várias formas de você identificar a sua sombra. Tá, Cristiane, identifiquei minha sombra. O que eu faço? Aí vem o ensinamento de Jesus amar amar os vossos inimigos. Querido, onde estão os inimigos de vocês? Obrigada. Você só vê no outro, mas não tá no outro. O outro é só um espelho pra que você possa ver aquilo que você não ama onde? Dentro de você. Que é o que você tem que amar. E é por isso que o lema da sombra é, pra trabalhar a sombra é, está no inferno abraça quem? O capeta. Esse é o lema pra você integrar essa coisa. Tá no inferno abraça o capeta. Como é que eu faço pra abraçar o capeta? Como é que eu faço pra gostar da sombra? Porque, quer ver como é que a sombra aparece no seu sonho? Isso é muito legal. A sombra sempre aparece no seu sonho ou como um perseguidor, como um ladrão, como um palhaço, como uma pessoa que tá brigando com você, como um inimigo. Ela vai aparecer no seu sonho como aquelas catástrofes ruins que acontecem. Todo pesadelo, o prazer é a sombra. E toda vez que você sonha com aquela pessoa que não gosta, percebeu já que, às vezes, no sonho, quando a gente tem uma pessoa que a gente não gosta, no sonho a gente gosta? É estranho, né? É porque o sonho ele é compensatório. E a gente vai ter uma aula de sonho, eu não vou dizer aqui, porque na aula de sonho a gente sempre dá um shabu aqui, né? O pessoal que já tá assistindo aqui pela segunda vez já sabe, dá um shabu, porque você quer ficar interpretando os seus. E aí o nego fica se expondo aqui e o pessoal que é da psicologia, meu bem, quando você abre a boca pra contar um sonho ele te viu nu. Entendeu? Pra gente é isso, olha lá, pelado. Olha lá, já sei como é que funciona tua cabeça. É terrível. Então, olha só, a sombra vai aparecer também nos sonhos. A sombra vai aparecer na insônia. Por quê? Porque se você dorme você encontra com quem? O que a tua consciência faz? Não, pelo amor de Deus! Você fica igual uma coruja em casa. Entendeu? De muito sono? Também, meu bem. Sombra é o dos dois polos. Por quê? Porque a pessoa, ela quer, o que a sombra precisa? Quando você tem muito sono, você tem que sair do mundo, porque o mundo é hostil. Então, a sombra tá constelada aqui, ó. E quando é que você vive no império da sombra e não sabe? Essa é a melhor parte. quando você começa a fazer coisas da qual você se estranha. Se estranha. Você fica, gente, mas parece que não sou eu. E é impressionante porque vão começar a surgir várias coisas pra você não parecer você. Então, vai ser no trânsito, vai ser na rua. Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que não briga, passa a brigar. Só acontece e aí ela vira e fala assim, ai, acho que é TPM. Não é TPM, gente. Aliás, a TPM fala da sombra feminina. Quando dermos aulas de mulher aqui, nós vamos falar da TPM, você nunca mais vai ter isso na sua existência. Espírito de Luz não tem TPM. Alguém já viu Joana na TPM? A Edivaldo falou que a Joana não foi escrever outro dia que ela estava mal. Estava mal. Foi visitada pelo Chico, não Francisco. Estava na TPM. Ou seja, isso não funciona. Então, gente, a sombra, ela se manifesta de várias maneiras. Várias maneiras. Então, a gente tem que ter muito cuidado porque se a gente começa a não olhar para a sombra, a sombra te abraça, te namora, te prende, casa contigo. Ou se não, você casa com a sombra. Também pode ser a segunda alternativa. Você casa com a pessoa que é exatamente o seu oposto e você fala por que senhor? Né? Oi? O que foi interno, né? Eu entendi. Foi o que a gente fala para a gente. É quando a gente é as isso. Ninguém percebeu. Mas vamos lá. Mas a gente faz, a gente casa com a sombra, trabalha com a sombra. Aí você é aquela pessoa que sempre aprendeu a agradar aos outros, tem um chefe possuído no Hitler que manda você trabalhar escravamente, fazer hora extra. Aí você fica... Tá bom. E aí fica mal, fica não sei o que, fica com ódio, sai para beber com os amigos, sai para fazer uma confraternção com as amigas, só malha o chefe. Então, assim, malhou alguém, filho? Prazer. Prazer. é a sombrinha, tá? Então, gente, Jung fala uma coisa pra gente que eu gosto muito. Ele fala assim, na sombra está o seu maior tesouro. Por quê? Qual é o objetivo, então, da evolução espiritual? Não é fazer você ser bom. Acabou esse negócio seu, tá? Você não tem que ser bom. Se você tem que unir o que você pensa que não é com o que você é, vou representar aqui. o que você não é é o seu mal. Se você tem que unir o mal com o bem, você é uma pessoa boa? Obrigada. Você é uma pessoa plena. E aí vem, Joana dizendo pra gente, que pessoas plenas têm liberdade sem fronteiras. Por quê? Porque elas são tudo, elas podem tudo e por elas saberem que elas são tudo e que elas podem tudo, elas conseguem lidar com a conveniência da melhor maneira possível. Enquanto nós não entendemos o que é lidar com a conveniência. Ela consegue entender quando ela usa uma coisa ou quando ela usa outra. Ela consegue abrir mão de uma pela outra facilmente. Quando nós não somos plenos, a gente só consegue agir de uma forma. E aí, é ação e reação. O bem que você faz hoje pode ser o mal de amanhã. E o mal de amanhã pode ser o bem de hoje. Ou seja, por isso que eu falei pra vocês, bem e o mal não existem. Certo e errado não existe. Existe o que melhor é conveniente. E pra você saber qual é a conveniência, você tem que saber do seu ego. Você tem que saber da sua intenção. Se você toma qualquer atitude porque você está com medo, culpa, ansioso ou com raiva pra você poder, por exemplo, melhorar isso aqui, tá? Se você toma qualquer atitude porque você precisa se autoafirmar pra você e para o outro, eu preciso afirmar aquilo que eu penso que eu sou. Porque dentro de mim tem julgamentos que me punem e eu acho que os outros também me punem. Eu acho que eles acham de mim alguma coisa. Se você toma qualquer atitude pra acabar com essa voz interna e esse conflito interior, você está agindo pelo seu ego. Você não está agindo pelo seu eu real. Porque eu escrevi e apaguei já. Se você toma qualquer atitude, aqui eu falei de autoafirmação, toma qualquer atitude movido por uma necessidade de vingança, ou seja, acaba que você não é pra se autoafirmar, você também está agindo pelo seu ego. Porque você quer se vingar daquilo que alguém disse que você não é e que você acha que é. se você toma qualquer atitude porque você não consegue compreender o limite do certo e errado, você é fixo de um lado, você está mais uma vez agindo pela sua sombra e pelo seu ego. Se você toma uma atitude para evidenciar alguma qualidade sua pra que os outros pensem que você é uma coisa que você acha que não é, também está no ego. E se você faz alguma coisa movida por um ressentimento, também. Ou seja, pra você poder saber usar tudo, você tem que saber a intenção das suas ações e aprender a tirar o julgamento dessas qualidades que todas elas são neutras. Isso é um trabalho, um exercício. É, você fez a sua pergunta, eu mandei parar. Esqueceu até, né? Ah, era o quê? Pode falar. Quer compartilhar? Ah, tá. Perceba, né, gente? É melhor ficar sem óculos. Mas já que ele quer falar, eu sabia. Eu tô super médium. Obrigado. Obrigado, obrigado, lindo. Só não beijo você que eu tenho namorado, gente. É exatamente isso. Olha só, quando Jesus falou dar outra face, ele não tá falando pra você deixar alguém dar na tua cara e dar a face. Ainda bate isso aqui que não bateu, né? Que aqui não tá vermelho, entendeu? Ele não falou pra você deixar o outro pisotear em você, sambar na tua cara. Ele não falou nada disso. O que é dar a outra face? Se eu tô tendo conflito porque eu só estou usando uma face, eu preciso ver a outra face. Eu preciso me dar a outra face. Tem uma frase de Jung que eu amo que eu vou falar aqui pra vocês. Que ele fala assim, aliás, eu vou ler pra vocês porque eu acho que eu tenho ela gravada no meu telefone. Porque eu acho ela fantástica e eu vou ler isso aqui pra vocês e pra gente vai fazer todo um efeito essa questão da sombra. Porque Jung, ele é aquele que relativiza tudo. Vamos lá. Gente, agora eu tô cheia de Snapchat aqui. Ah lá. Cheia de Snapchat. Porque eu descobri aquelas caras engraçadas no Snapchat, eu faço o dia inteiro isso. Vamos lá, gente. É uma coisa muito amarga viver da fuga de si mesmo. Adorei. O que é fuga de si mesmo é quando você foge da sua e toda vez que a gente tá passando por um problema na vida, um desafio, uma coisa que a gente não gosta, a gente reza e fala assim, Deus faz parar, Deus olha pra você e fala. Não. Não faça fugas psicológicas. Abraça o seu demônio interno. Aliás, essa situação só tá acontecendo pra poder projetar uma coisa que tá dentro de você. Então não surta, amor, eu vou te dar a força, mas não vou acabar com o problema, não. A gente não sabe orar mesmo, a gente fica assim, ah, Jesus me protege. Aí Deus olha pra você e fala assim, proteger do que, demônio? De você mesmo? Porque pra você, tudo que é hostil é você, aquilo que você não consegue te se integrar. Então não pede proteção, não pede, ai, Deus, paciência, não, paciência, pode pedir. Pode, porque ele vai falar assim, gostei de você, gostei, gostei, tava no evangelho, paciência. Aí ele vai pegar, vai botar toda a sua sombra pra você ver. Aliás, sabe o que significa paciência? Não significa aquela pessoa que está calma. Não. A paciência significa a ciência de fazer a paz. E você só faz a paz quando você está tem nada a ver com ficar calminho. Então vamos lá, olha só, vou ler aqui pra vocês. É uma coisa muito amarga viver em fuga de si mesmo. E viver consigo mesmo, que é você tomar contato com a sua sombra, exige uma série de virtudes cristãs, que neste caso precisamos aplicar a nós mesmos. A nós mesmos. Quais são elas? Aí ele vai dizer, paciência, que é a ciência de você fazer a paz, identificar a sua sombra. Amor, que é você conseguir amar igualmente todas as qualidades e por isso você consegue amar o próximo, porque você entende o que ele está fazendo quando ele manifesta qualquer qualidade. Fé, que é você saber que tudo acontece para que você possa se enxergar e se trabalhar. Esperança, que é sempre tenha uma solução para tudo. E humildade, que é reconhecimento do seu poder. Não tem nada a ver com se menosprezar. Aí ele diz, certamente é uma grande coisa presentear o próximo com isso, mas logo o demônio do auto-reflexo, a sombra, nos bate nas costas e diz, bem feito. E como isso é uma grande verdade psicológica, para muitas pessoas ela precisa também ser virada ao contrário para que o demônio tenha algo a criticar. Mas será que nos sentimos felizes quando temos que aplicar essas virtudes a nós mesmos? E quando sou receptor da minha própria dádiva? Ou seja, quando devo adotar aquele menorzinho dentre os meus irmãos que está dentro de mim? E quando devo reconhecer que eu mesmo preciso da minha própria paciência, do meu amor, da minha fé e da minha humildade? Sim, quando eu reconheço que eu mesmo sou o meu demônio, meu oponente, que sobretudo e sempre quer o contrário de mim. Podemos realmente carregar a nós mesmos? Não devemos nunca fazer o outro que faremos a nós mesmos? Isso vale tanto para o mal quanto para o bem. Ou seja, o que ele está dizendo? Será que a gente fala tanto de amar o próximo? Ah, eu amo o próximo. Ah, fulano. Seja compreensivo com o próximo. Será que você se compreende? Será que você por conta disso se perdoa? Se ama? Será que você gosta de você? Porque se você não fizer isso, você não faz isso com ninguém. porque você só vai gostar do reflexo seu que está no outro. Isso é egoísmo. Eu só vou gostar da parte boa de mim no outro. Então, amar o próximo é amar a si mesmo. E amar o inimigo é amar a sua própria sombra que aparece aqui fora, mas que em verdade está dentro, formada por um conceito, por uma crença, por um valor que a gente obteve do por isso que o livro dos espíritos da nossa doutrina é um livro que começa com perguntas, porque Kardec questiona tudo. E nós deveríamos começar a questionar tudo para aprender a ter autoconsciência, a calar essas vozes, a pegar o que é bom delas, o que não é bom delas, e aprender a ser um indivíduo individualizado. Ou seja, eu preciso ser eu e não produto do outro e não espelho do que outro pensa que eu sou. Foi, gente. Então, o trabalho com a sombra é a coisa mais importante que tem na terapia, em qualquer terapia. É a coisa mais importante que você tem para evoluir. Aliás, os casos de obsessão só acontecem porque o indivíduo tem treva, sombra, escuridão dentro dele. Quando um espírito obsessor precisa obsediar alguém, ele vai tocar na sombra do outro. É por isso que ele domina o outro. falta de autoconhecimento. Alguém já viu o espírito de luz ser possuído por qualquer coisa? Nenhum espírito de luz foi possuído pelo ritmo ragatanga. Nenhum, gente. Nenhum. Todos eles aqui estavam como? Plenos, tranquilos. Nenhum foi. Então, a gente precisa entender que essa questão, então não adianta a gente rezar, isso adianta, isso até adianta porque te dá uma sensação plena, mas resolve ver. O que resolve, gente, é mergulho interior. Por isso que a gente fala, Jesus não falou para você em momento nenhum o que você tinha que fazer, porque ele não está interessado no que você faz, ele está interessado no que você é. Ele quer que isso aqui não esteja mais em você, que você seja eu sou aqui e eu sou aqui e por essa razão qualquer coisa que você fizer, porque você é uma pessoa plena, sempre vai ser uma coisa boa, mas se você não for uma pessoa plena e você fizer, o bem de hoje pode ser o mal de amanhã. Ficou claro, gente? Então, dever de casa para vocês caso você queira se acatracar com a sua sombra. Primeiro, tem um livrinho que eu indico para vocês, que na minha opinião é o melhor livro que fala sobre a sombra, ainda não tem um livro de Joana falando sobre a sombra, porque Divaldo está escrevendo, o livro é tão pesado que eu tenho certeza que ele vai lançar e morrer. Absoluta. Tenho certeza. Que é o Efeito Sombra, é o nome do livro, vou anotar aqui para vocês, o Efeito Sombra do Deepak Chopra. Aliás, você encontra nesse livro frases que você encontra no Conflitos Existenciais de Joana, é bizarro. O Efeito Sombra Deepak Chopra. Qualquer livraria, não sei se é que vende, vamos fazer uma campanha para que venda o Deepak aqui. Já conseguimos o Rodem, vamos aqui para a Deepak. Tem na livraria argumento, tá, gente? Leiam. Na Saraiva está em promoção, no mês da mulher, então você pede para a sua esposa comprar, caso você seja homem, não dê desculpa. Ou você vai lá e diz que você é total flex, que você deu homem e mulher dentro de você. Você é tudo e você está integrando a sua sombra. Portanto, você tem o direito aos 10%, tá? Olha só, outra coisa para você fazer, que agora vem o dever de casa. Esse aqui é caso você queira falar, adentrar um pouco nesse tema. Exatamente. Para ver a sombra. Fantástico. A gente reagiu além do limite, foi tomado por um troço. Tá, isso a sombra. A sombra, então, pode ser coisas boas ou coisas ruins. Porque, na verdade, é tudo neutro, mas são coisas que a gente julga como boas ou ruins. E outra coisa aqui para a gente poder, para eu poder falar aqui, que eu ia falar que agora eu me... Tem? É, mas eu ia falar uma outra coisa que ela me deu um gancho ali, eu falei... Perdi, ela me deu um gancho ali, deixa eu ver se eu lembro. Ah, sim, obrigado. Obrigada, gente. Com certeza, estou brincando, parece que a pessoa está incorporada, mas vamos lá. Aí eu vou terminar a aula com vocês, antes de fazer o ver de casa, com uma frase de Jung para você tatuar na alma. Se você precisa se integrar para ser uma pessoa plena, Jung fala, a sua sombra é puro ouro, ou seja, é o maior tesouro que pode existir dentro de você. O maior. porque se você consegue trabalhar com isso, você se torna uma pessoa plena, um homem integral, logo você encontra a tal da felicidade e a pureza de espírito. Então, a sombra é puro ouro. Essa sombra era a sombra que era transformada na alquimia, que os alquimistas falavam de você transformar o metal em ouro. Era isso, transformar o chumbo, transformar a sombra em ouro, iluminar-se. Foi, gente, vou dar o dever de casa. Chega em casa, pega uma pessoa que você odeia, mas tem que ser que você odeia, não pode gostar mais ou menos, porque aí pode dar uma persuasão. Tem que ser a pessoa que você odeia, que você queria que ela pudesse morar em Plutão, no lado escuro, que já é escuro. Ou seja, nem em Plutão, porque é na mesma galáxia, ela podia desintegrar, voltar para o éter. Você vai pegar essa pessoa, você vai escrever o nominho dela na folha em branco, vai escrever lá, demônio. E aí você vai começar a dizer o que você pensa do demônio, de um lado. Demônio é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Você vai virar a sua folhinha e vai escrever o que você acha que o demônio acha de você. Você vai escrever isso, 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 isso. A primeira coisa que você vai fazer é olhar para o que você acha que o demônio acha de você e falar, sou louco, por quê? Porque eu nem sei se isso é verdade. E por conta disso, eu ajo de diversas maneiras, vira folhinha e enxergo tudo isso. Essa é a primeira maneira de pensar. A segunda é, você vai pegar todas aquelas coisas negativas que assombra, que o seu demônio faz e eu quero que vocês reflitam como que elas podem ser usadas de uma maneira positiva. Ah, não consigo pensar. Leia, estuda, troca o WhatsApp com os amigos, entendeu? Manda uma psicografia, vem para o tratamento espiritual, faz a pergunta, sufoca a iracíria no atendimento fraterno, entendeu? Tenta refletir, porque isso é mudança de conceito, isso aqui é matar esses paradigmas que eu coloquei aqui para vocês. Isso é abrir a cabeça, gente. Uma pessoa de cabeça aberta é uma pessoa que consegue compreender a humanidade em si. Se vocês querem ser santos, o primeiro caminho é ser humano. Para isso, eu preciso entender as qualidades do humano dentro de mim. Isso foi, gente. Então, eu vou fazer a prece que eu falei que o tema hoje era tenso. Alguém quer fazer uma pergunta, cantar uma música, está passando pela internet, aproveita, gente. Mandar um recado para alguém que mora longe. Não? É, Snapchat, só no Instagram. Vamos lá, gente. Então, vou fazer a prece para a gente poder ir para casa comer pizza ou ter uma gastrite ou qualquer coisa com it. Oi? Ela vai assistir Amor e Sexo, entendeu? Eu, meu bem, eu vou ler sobre mitologia. Vamos fazer a nossa prece. Oi. É pegar as qualidades ruins que a gente escreveu e dizer por quando que elas são boas. É a gente fazer o oposto. Então, vamos fazer a nossa prece. Agradecemos, Senhor, as oportunidades que encontramos na vida de olhar a nós próprios. Agradecemos, Senhor, as pessoas que são o foco dessa projeção, que elas possam entrar dentro de nós, nos ensinar e nos modificar. E pedimos, Senhor, que possamos ter a coragem de aprender a morrer para renascer novos, conscientes e plenos. E assim pedimos a nossa querida Veneranda que nessa nossa jornada de sacrifício e amor ela possa estar conosco, nos inspirando e nos guiando a cada passo e a cada novo pensamento. Graças a Deus. Gente, obrigada. Até quinta que vem. Vocês sobreviverem ao exercício de casa. e a cada novo pensamento. Tchau. 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 Tchau.